Oração a Carlos de Foucault. Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações, espiritualidade e fé. Perdoa-me e ajuda-me, meu Deus. Faz morrer em mim um homem velho, vil, tíbio, ingrato, infiel, indeciso e enfraquecido. E cria em mim um coração novo, caloroso, corajoso, agradecido, fiel, forte, decidido e enérgico. Consagro-te todos os instantes que me resta viver. Faz com que meu futuro seja o contrário do meu passado. Que o redima, que seja inteiramente entregue a fazer a tua vontade. Que em ti glorifique na medida exigida pela tua vontade. Amém.